Sejam bem-vindos a mais uma leitura dublada de Black Clover, dessa vez do capítulo... 345, porque o papai aqui não decora mais o número dos capítulos. Ó, vamos ler, apoia o pai, manda sub, manda beat, manda donate. E claro, né, tem aquele caráter react aqui e meus comentários preliminares sobre o capítulo. Tá bom? Apoia o pai, vamos viajar comigo pro Japão, que tem link na descrição do YouTube. Tem comando grande rota, vem com nós, tá bom? Tem uma nota do editor, voltamos um pouco no tempo durante o treinamento do Asta. Shogu Uriuya sente um ataque inimigo. Pois é, porque o capítulo passado foi tipo, vai, o que é que tá acontecendo aqui, né? E agora o Yukitabata vai explicar. O inimigo tá aqui. Vamos, Ichika. Sim, senhor. O inimigo? Parece que é dos grandes, capaz de destruir o país. Ah, então eu também vou. Seu treinamento tá incompleto, não tá? Mas... Vamos precisar de você nessa luta. Então termina aqui, antes de se juntar a gente. E dessa vez... Se você não tomar cuidado, vai ser destruído. Caralho, o meu problema com treinamento em Black Clover é que, tipo, dura dois dias, pô. O treinamento, tá ligado? Valeu, Messand Soul. Porra, capítulo 345. Fracasso. O título do capítulo, hein? Asta está se apresentando... Não. Asta está se apressando pra dominar o Zéten. Caralho. Ô, louco, é verdade. Ele não tá com a Ichika. Ele tá com os outros dois aí, né? Tem um bem ensandecido, ó. Já dando uma paulada nele. Isso é tempo presente agora, né? Zéten! Ele mandando um corte, mas o cara foi mais rápido. E jogou ele na parede. Caralho, bicho. E eu gostei do visual desse cara. Mas é impressionante, né? É uma parada que eu sinto, gente. Quando os pilares de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, são apresentados, é um negócio, é um evento. Eu acho que esses são os capitães do País do Sol. Putz, eu queria que algo sobre eles tivesse sido melhor construído pra na hora que eles aparecerem ser um evento, tá ligado? Eu não tô notando que tá sendo um evento quando deveria ser, tá ligado? Porque character design é uma parada muito importante pra mangá. E isso é usado narrativamente pra criar um hype, um bom gancho. E eu não tô percebendo muito com eles, assim. Eu quero ir logo pra luta, também. Mas quando o desgraçado do Ryu pede algo, eu me certifico de fazer com perfeição. Um dos sete Ryuzen. Mushouga Takeyuga. Esse cara é muito forte. Não tem como eu ganhar dele numa trocação de Zeten. Mas... Sete Ryuzen. Temanashiki Fujio. Que bonitinho, velho. O Chame-sen tá atorando no centro. E tem um gatinho ali com ele. Graças ao Yujutsu desse cara, o dano que eu recebo é reduzido. E meu corpo tá recompondo a força. Obrigado. Ryu-kun. Queria que eu te emprestasse meu poder. Deixa comigo. Muito obrigado. Já entendi por que o Ryu te acha tão interessante. Não me surpreende ele ter deixado isso comigo. Mas nesse ritmo você nunca vai dominar o Zeten. Você hesita demais. Eu não tô hesitando. Idiota. A katana não mente. Você hesita em usar sua katana porque a sua convicção ficou abalada. Essa é a diferença entre mim e você. Não existe nada que minha katana não possa cortar. Não importa o que é. Se está na minha frente, eu corto. Carai. Sim. Falha. No ombro do Asta. Eu sou forte porque acredito que sou. Ele tá certo. Eu estive hesitando. Eu não consegui proteger a irmã. Eu fui derrotado pelo Lúcius. Eu fui impaciente. Eu pensei que não poderia ficar mais forte. Eu não consegui derrotar a Itka. Mesmo agora, ainda fraquejo. Meu eu atual não pode se tornar o rei mago. Ah, sim? Você tá lidando comigo o mais forte que há. Você acha que pode ficar de brincadeira? E aí eu pensei. Eita, ó. Se fosse ele, ele teria protegido a irmã. Se fosse ele, talvez não tivéssemos perdido. Ele que se tornou um grão cavaleiro mágico antes de mim. Ele que fica cada vez mais forte. E o nó. Eu sou o mais forte de todos. Então, eu aguento isso pra você. Pode vir. Põe tudo pra fora, idiota. Carai. O que é que rolou aqui? O Asta despertou alguma coisa? E é muito legal como a rivalidade do Asta é algo saudável, né? Às vezes... Isso é muito interessante de comentar pra vocês, pessoal. Às vezes, eu incluso, a gente se compara na vida, né? Pô, mas fulano tá aqui, ó. Alcançou esse patamar. É muito difícil de eu chegar. E, às vezes, quando a gente se compara com alguém que tá maior e sempre vai ter alguém maior do que a gente, sempre, a gente se diminui, consequentemente. Esse é o tipo de rivalidade ruim. Se você pega uma rivalidade pra você se inspirar e tá fazendo o seu compaixão dentro do seu microcosmo, aí as coisas acontecem. Então, é um exercício. Não é que você vai entender isso agora e tudo mudou. É um exercício pra vida. Bom, tá lá aquela hidra de gelo. O que que tá acontecendo? O que eu devo fazer contra aquela coisa? É o fim. Hoje é o último dia da minha triste e estúpida vida. Ah, coitadinha. Pelo menos eu vou fazer isso de forma indolor pra você. Corta essa baboseira e desembanhe a sua katana. Kenzo Kakudono. Ah, você é um demônio, chica-chan. Lá vem, ó. Caralho! A menina que tava tristinha. Sete riuzen. Kenzo Kakudono. Ginojo Morifuyu. Eu vou sujar tudo com seu sangue. Ó, céus. Que vulgar. Ela já se curando aí, irmão. Uma guerreira que nem uma santa aguenta. Que legal, velho. Muito bom essa personagem aqui, pô. Ela... Ah, é o fim? E aqui tá ela. Ah, caralho! Muito bom, velho. Total. Cavendish total, velho. Tem dupla personalidade aqui. Ô, louco. Pô, já vai sair no Japão o número 33 de Black Clover. A Panini tá alcançando, né? A coleção. Eu acho que eu tenho do 1 ao 29 aqui comigo. Pô, muito da hora, velho. Muito bom o capítulo. Gostei. Pro Shonen, né? Tá bem bom. Tá bem bom. Espero que vocês tenham curtido a leitura dublada. E ainda tem mais duas leituras nessa live, hein? Vamos a elas? Beijos e comenta.